É, dá um followzinho também, né, pra fortalecer. Ó, vamo! Um morto desse aqui, ó. Um morto. Ó, outro morto aqui também, ó. Dois mortos aqui, véi. Já sigo o canal faz um tempo. Ah! Qual coisa você me adiciona na Epic aí? Não sei se eu já tenho você adicionado. É que é tanta gente que eu nem lembro as vezes, ô, Denilson. Você me desculpa aí. Ah, vamo morrer. Eu tô... Tô jogando solo, ô, Rafa, mas eu tô fazendo contagem. Se tu quiser sniper aí com a gente, mano. É porque quando eu morro cedo, mano, eu já tento puxar outra, tá ligado? Porque eu tô tentando farmar hoje. Bora sniper que a gente cai nos... A gente cai na mesma. É só apertar pronto aí, ó. Quando eu faço a contagem, assim, ó. Do jeito que o Marvel tá fazendo aí. Aí quando der gol, aí você aperta. A gente tá na América do Sul. Nossa! O Nathan e o Marvel estão na mesma partida que eu aqui. Eles sniparam. Tchau! E aí, Nathan, será que dá para empatar pulando os dois no mesmo bloquinho, velho? Será que dá? Eu sou ruim no meio dos prós? Ixi, mas eu também sou o Marvel aqui que é o pró, né? Marvel é pró, velho. Eu acredito que eu sou mais casual mesmo. Vê, vê, vê. Vê, vê. Acredito que dá... Ih, ó! Saltos! Que beleza! Acredito que dá pra empatar, mas se tiver alguém correndo já era. É. Bora! Pior que eu tenho que jogar show de equipe ainda. Bora, bora tentar. Tá, espera que com vento é difícil. Pôr pra sua mente... Já foi. Ah, velho. Vou tomar fumo. Vou tomar fumo. Ah, não. Ah, lascou. Olha uma árvore, velho. Ah, velho. É. Ah, já foi. Ah. Ah. Ah! O que é isso? Vamos lá. Nossa, quase fui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, Natan... Caramba, faltava pouco, hein, Natan? Caramba, que pena, hein, Natan? Acho que faltava o quê? Uns 15 segundos, velho? Olha, essa cor será, mano? Beleza, Marvin, nós... Aos... Maso... Aos... Aos... O... Aos... Aos... Obrigado.